Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a ópera dos Três Vinténs. Esse texto é um texto que a gente já ama. Então, quando a gente foi assistir, já tem uma expectativa muito alta, porque é um texto que a gente já viu milhões de vezes sendo interpretada, porque a Lidy Lene fez parte da companhia que fazia essa peça. Eu, por exemplo, já assisti, eu acho, pelo menos umas dez vezes. Então, eu conheço muito bem o texto, então já tinha uma expectativa em assistir ele na versão ópera. E antes de eu fazer parte, eu já tinha assistido 150 bilhões de vezes, né? Com a mesma companhia. Que a gente era completamente apaixonado, que teve uma montagem do Rodney Beniboli, que é um dos diretores e professores que a gente mais ama nessa vida. E ele faz coisas arrasadoras, assim. Uma coisa que já impacta, já chama a atenção, é o figurino. Porque no figurino, todos os personagens têm escrito o nome Polly, que é uma das personagens da peça. Que é uma personagem muito pouca, muito forte. É uma personagem que, mesmo naquela época, escrito no século passado, já era uma personagem muito icônica. Uma personagem feminina forte, sabe? E esse texto é do Brecht, né? Brecht, pra quem não sabe, ele adora fazer uma crítica social. E dessa vez, não é diferente, porque ele consegue fazer a crítica à burguesia de uma forma muito engraçada e muito inteligente. Até convidei um amigo pra ir assistir a ópera. A gente já gosta de ópera, normalmente. E ele ia levar uma pessoa que nunca tinha ido na ópera. Eu falei assim, leva, porque é comédia. E às vezes a gente não associa a ópera à comédia. E as óperas tinham tanto tragédia quanto comédia. E essa é muito engraçada. Uma coisa do figurino que eu tenho que acrescentar, chamar muita atenção, é que os homens também são vestidos de vestido. Que deixa tudo muito diferente, né? Porque a gente não tá acostumado. Mas eles estão lá de vestido super de galas, mas super masculinos, assim. É um contraste bem interessante. Pra quem nunca foi em ópera, saiba que essa não é inteira cantada. Ela tem muitas partes interpretadas sem a música. E tem muitas partes cantadas, que é a parte que dá o tchando, né? E eu acho que é uma boa pedida pra quem nunca foi ir pela primeira vez. Porque além de ser engraçado, um texto super atual, apesar de ser um texto clássico, um texto do século passado. Mas é super atual a crítica e é engraçado. E tem essa mesclagem que deixa mais suave a transição pra quem nunca foi em ópera. Falando da parte musical, é incrível ouvi-los cantando. Gente, é sério. Ópera é uma coisa que você tem que assistir como obrigação. A gente levou a nossa cunhada pela primeira vez na ópera. E ela ficou muito animada com a ópera. Porque é uma experiência indescritível. Você assistir ópera é outra experiência mesmo. Você vai pro teatro, é uma coisa. Assistir ópera é totalmente diferente. E realmente eu recomendo que você vá assistir essa como uma experiência nova. A gente entra em lugares diferentes. E o meu irmão, ele falou que teve uma hora. O Sr. Picham cantou atrás dele. E falou, meu Deus, que potência vocal, meu Deus do céu. Eu tava atrás e senti um negócio assim. Porque eles cantam sem microfone. Aquilo tudo, aquela potência, aquele... Aquela coisa bonita de se ver. É de dentro deles. É da caixa acústica própria dele, gente. Vê aquela potência toda que vai pro teatro inteiro. E o teatro não é pequenininho não, viu? É um teatro com três camadas. É uma coisa assim gigantesca, linda. Essa peça foi apresentada no Teatro São Pedro. Que é um teatro tradicional de São Paulo que sempre apresenta ópera. E ele é um mini municipal. Mas ele ainda assim é grande. Tem muita gente. E a pessoa que tava aqui, ou a pessoa que tava lá, ouvia nitidamente a pessoa cantando. Porque é essa a diferença da ópera. No teatro tradicional, as pessoas impostam a voz. Mas você vê essa voz impostada com música. Ouvindo essa melodia, você fica muito mais impressionado. Essa foi a nossa primeira ópera que a gente ouviu cantada em alemão. A gente já viu ópera em português. Que é também uma raridade. Mas a gente vê mais em italiano. Então a gente vê... A gente já tá até um pouquinho acostumada com timbrezinho italiano. Assim, né? Temos amores, não sei o que, sei o que lá. Na legenda a gente vai acompanhando. Agora, ópera em alemão. Com misericórdia, gente. Esses atores estudaram muito. Porque era cada... Gente, a gente já está a pronúncia. Arrasaram muito. Eu fiquei muito impressionada. Porque são palavras muito difíceis. E uma coisa que também é interessante. É que às vezes eles falam uma palavra de 150 bilhões de frases. E é uma frasezinha só. É um negócio assim. E é... Eu te amo. Eu te amo. O que facilita muito a gente acompanhar a peça, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas na ópera ela tem legendas ali em cima. Então você fica assistindo assim, olhando as legendas e assiste. Olhando as legendas e assiste. Como é alemão, você consegue... Eles ficam falando muitas palavras lá que você não está entendendo muito. Quer dizer, nada. Eu não entendo nada. E você lê. Aí é uma frase só. Aí você fala, ah, tá bom. Agora eu vou me concentrar na interpretação. Aí você faz assim. Aí lê de novo. Aí daqui a pouco você está olhando a legenda e ainda está na mesma fala. Aí você fala, ah, então tá bom. Só presta atenção na interpretação. Facilita muito você acompanhar os dois elementos ali. A primeira vez que a gente assistiu a ópera dos 3 Intens, a gente não assistiu na versão ópera, né? A gente assistiu a versão adaptada. Não tinha cantorias. E a minha favorita era a personagem Polly. Na direção que a gente assistiu, a Polly era toda fofinha. Era um negocinho assim. Era uma bonequinha. Era uma bonequinha. E era a minha favorita de longe, assim. Tipo, podia ser uma peça só da Polly. Era maravilhosa. E nessa, a minha favorita foi a Lucy. E a Lucy não era uma que eu tinha muita simpatia na peça anterior. Veja só que coisa. A Lucy, ela me trouxe um negócio muito divertido, muito leve. Ela era muito debochada. Tão forte quanto a Polly, mas ela tem uma postura mais de mulher, né? A Polly ainda é uma menina na peça que a gente assistiu. Mas ela, a Lucy, dessa vez, me ganhou mais meu coração. Gostei, né? Com comparado com o que eu já tinha assistido. O meu favorito foi o Mr. Pitchin, que é o pai da Polly. Pra mim, ele é incrivelmente cantando. Ele é incrível interpretando. Ele é maravilhoso. Fora que ficou um espetáculo de vestido. Olha. Tomara que caia assim, gente. Nossa, maravilhoso. A outra vantagem muito grande de assistir uma ópera é que você tem a música ao vivo ali, a orquestra maravilhosa ali embaixo, que dá todo o respaldo pra peça. Sem eles não teria ópera alguma. Então, parabéns ao maestro Irã Levin e o diretor Alexandre Dalfarra. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo da roupa é o Berg 72. Como a gente sempre fala por aqui, Valteatro! Tchau! Tchau!